Estou orgulhoso, Marco Teixeira, quando você olhou nos meus olhos, eu não sou eloquente de discurso, não. Eu sou meio caboclo, mas um caboclo que sabe caminhar, que sabe andar, que sabe buscar o que é bom. Quando eu vi republicano 10, na minha vida de cidadão, procurei sempre ser nota 10. Mas, infelizmente, não. Tirava 7, 8, 9, mas não ficava abaixo da média, não. Mas, agora sim, depois da terceira idade, eu sou nota 10. Ou seja, crescer, tinha deputado federal, estadual, não sei o que, mas lá no Piauí não tiveram a coragem, não tiveram a energia, não tiveram a benção de Deus para fazer a construção do Partido Republicano. Há 10 dias que eu peguei esse partido. Graças ao meu filho ali, João Pessoinha, doutor João Pessoinha, que está lá atrás, que comanda o partido provisoriamente. Eu disse lá de brincadeira, eu digo agora, você vai para o professoramento, depois é o Pessoão.